O que é o hino nacional? Em pé, cantando o hino nacional também, é uma emoção muito grande, é uma grande bênção de Deus. Na minha vida, Jesus faz toda a diferença. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo é que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que a gente pudesse, hoje, muita gente pecando e Jesus morreu exatamente para nos livrar do pecado. Então, essa é a certeza que eu tenho, essa é a certeza que nós temos que ter todos os dias da nossa vida, que nós temos um Pai de amor, que a gente está aqui nessa terra com o propósito de Deus. E Jesus passou por esse mundo como homem, um Deus em forma de homem, para mostrar para a gente que, assim como Ele conseguiu, a gente também pode conseguir. Então, através desse poder que atua em nós hoje, do Espírito Santo de Deus, a gente tem vitória contra todas as obras do maligno. Então, essa é a verdade do Evangelho, essas são as boas novas, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu, junto com a minha esposa, nós casamos virgens de acordo com os valores espirituais e valores bíblicos. As pessoas, muitas vezes, olham para a gente e acham assim, nossa, coitadinho, eles foram manipulados, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu sei muito bem o que eu fiz e sei muito bem o que representou isso, representa na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida familiar e dentro do meu casamento. Então, eu sei, fiz consciente essa escolha, porque eu sei da importância que tem isso no mundo espiritual. Então, eu tivesse que dar o conselho aos jovens de hoje, o sexo é uma grande bênção de Deus. Então, o que aconteceu é que as pessoas fizeram com que o sexo se tornasse uma banalidade. E não é assim, o sexo é uma bênção de Deus para o marido e para a esposa, para os prazeres do marido com a esposa. Então, por isso a importância do sexo depois do casamento, e não para que o sexo se torne uma banalidade como tem se tornado no dia de hoje. Foi um dos grandes desafios da minha vida, sim, porque nós fizemos essa escolha. Não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil. Tem muita tentação, tem a carne é fraca, mas o espírito vive e fica. Então, em todo o tempo a gente estava sempre orando, sempre buscando estar firme com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, tendo essa certeza. Foi um grande desafio, mas foi muito bom ter chegado. Cheguei, casei com a minha esposa em 2005, e para nós, mais uma vez eu repito, uma experiência fantástica. Realmente um segredo espiritual que eu transmito a vocês, que aqueles que tiverem essa certeza vão viver grandes bênçãos no casamento e na vida familiar.